O véio da Havan agora tá mostrando a cara de todo mundo que sua loja tá roubando Estampando o rosto de quem pratica o furto, a cara dos miliantes divulgada pra todo mundo Não escapa ninguém nem aquela senhora, com aquelas cara de coitada que vai visitar a loja Só gastam os 20 reais, as prateleiras só olham, de repente algum produto elas escondem nas carçolas Tem gente que acha errado, a Sena tá divulgando, mas porque não é sua loja e sua casa que tão roubando Mostrar a cara deles é bom pra tá alertando, outros comerciantes pra Rissu não tá passando Tem moleque rouba na caruda, pega roupa, objetos, bota debaixo da blusa Esconde na bolsa, na cara de pau, esquece que as câmeras tão filmando em tempo real Com tecnologia de reconhecimento facial, se tentar roubar na van certeza que vai se dar mal Será que depois dessa os ladrão vai aprender? O povo que conhece eles, a cara deles vai ver Pois tá viralizando em toda rede social, o véio da van divulgando os marginals Do nada nós pode ver parente ou algum conhecido, colega de trabalho ou da sua rua um vizinho Todo comerciante devia fazer o mesmo, já que não tem segurança esse é o único jeito Comenta quem concorda com a atitude do Luciano, de mostrar pra todo mundo a cara desses malandros O véio da van agora tá mostrando a cara de todo mundo que sua loja tá roubando Estampando o rosto de quem praticar o furto, a cara dos miliantes divulgada pra todo mundo O velho da Havan agora tá mostrando A cara de todo mundo que sua loja tá roubando Estampando o rosto de quem praticar o furto A cara dos miliantes divulgada pra todo mundo Todos os meses nós vamos editar um vídeo Mostrar pra vocês, pessoas que não vêm pra Havan pra comprar E sim pra roubar Nós vamos mostrar, vamos mostrar a cidade O rosto das pessoas de situações inusitadas Queremos avisar pros bandidos Que a Havan é monitorada 24 horas Tem reconhecimento facial Essas pessoas ficam registradas E quando entram em uma das nossas lojas Já o sistema diz, olha, entrou ladrão na loja de vocês Então, verifique o vídeo De repente vai ter um parente, um vizinho Um conhecido que você conhece E não imaginava que ele é ladrão Ou pessoas que fazem o mal pra outras pessoas Como você fazerme um caminho E aí E aí E aí E aí